A todos que acompanham o programa O Povo na TV, eu tenho o prazer de receber a candidata, a deputada federal, que representa a região do Mato Grande. Ela que tem um projeto de excelência com mais de 100 jovens. Eu estou falando da Sargento Sandra. Seja bem-vindo ao programa O Povo na TV. Sandra, você que tem esse projeto na cidade de João Câmara, eu gostaria que você se direcionasse aos telespectadores da cidade de João Câmara, região do Mato Grande, e falasse um pouco sobre o seu projeto. Boa tarde a todos os telespectadores que nos ouvem agora, nessa TV maravilhosa, de grande audiência do Estado. De fato, nós temos o projeto Batalhão Esperança, que é um projeto maravilhoso, o qual realmente eu brigo por ele. É um projeto que vem fazendo acolhida a mais de 100 crianças no município de João Câmara. E claro e evidente que este é um espaço para me divulgar em todo o Rio Grande do Norte, que é pretensões minhas. Uma das coisas que eu vou defender também são políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes. Eu mando aqui um abraço a todos da cidade de João Câmara. E esse projeto ganha uma dimensão. Fabiano, eu gostaria que você colocasse o vídeo desse projeto da Sargento Sandra, para que o telespectador que nos acompanha nesse exato momento conheça o projeto que acontece na cidade de João Câmara. Olha lá na tela, Fabiano. Nós somos da matéria a guardar, filhos e soldados, por ela a favor. Batalhão, Fih! Descansa. Atenção ao grupamento. Grupamento, sentença. Olha para frente, todo mundo. Olha para frente. Atenção ao grupamento. Atenção ao pessoal em forma, pronto a instrução. Apresentado. Meu comando. Sério! Olha aí a maravilha desse projeto da cidade de João Câmara. Nós não vemos no Estado ações dessa natureza. São 100 adolescentes hoje que você faz esse projeto. Como começou esse projeto, Sandra? Paulo Santana, o projeto Batalhão Esperança começou em 2017. Nós começamos com 30 crianças e adolescentes, o qual a gente convenceu algumas mães através de um grupo de WhatsApp que a gente poderia ser exemplo e arrastar mais crianças para esse projeto. E depois dessas 30 crianças, entraram mais 70, que exatamente fizeram, formamos 100 crianças. 100 crianças e adolescentes. O projeto Batalhão Esperança, ele tem como objetivo distanciar crianças do mundo das drogas, preencher seu tempo ansioso, educá-los, orientá-los. Realmente é formar cidadãos, para que futuramente a gente tenha crianças formadas, homens e mulheres de bem, contribuindo também com a sociedade. É isso que a gente importa. E aí a Transnordestina viu, se convenceu que o projeto era lindo e nos deu por 10 anos para a gente cuidar, para a gente colocar essas crianças lá. E nós nos unimos com as mães e fizemos um trabalho voluntário, uma força-tarefa, limpamos aquele óleo antigo de décadas das máquinas ferroviárias e nós fizemos lá uma transformação. Inclusive, nós tivemos o apoio do judiciário, doutora Tiziane, doutora Tiziane Nobre, que também conheceu o projeto de perto e se comoveu, sensibilizou e nos deu uma verba inicial de 30 mil reais, o qual a gente investiu em imóveis. Compramos cadeiras tramontinas, compramos freezer, cozinha completa, fogão, tudo o que se precisava para dar o pontapé nesta ONG. E depois de tudo, já feitas as instalações, nós cuidamos de abrir a ONG, fazer tudo direitinho, procurar cartório, né? E fazer aquilo como manda o figurino, exatamente para a gente correr atrás de verbas parlamentares. E aí, depois de tudo pronto, também tivemos a ajuda do deputado Coronel Azevedo, que foi um baluado. Ou seja, o Coronel Azevedo se envolveu nesse projeto. E se envolveu, e assim, de uma forma bonita. Primeiro deu uma viatura, um carro para a operacionalidade do projeto. Depois ele nos deu também fardamentos e merendas para o projeto. Então isso foi muito importante para a gente, para a gente alavancar. Agora esse projeto, a todos que nos assistem, você que é mãe, que é pai que está nos assistindo nesse exato momento, eu me comprometo a fazer uma matéria para mostrar esse projeto aqui na Grande Natal, em 82 municípios, onde a gente transmite pela TCM também de Mossoró, que chega hoje a 200 mil pessoas. O projeto desse tem importância fundamental para todas as cidades. Parabéns, Sandra. Parabéns, Sandra, o que levou você a colocar o seu nome à disposição a um cargo tão importante representando a cidade da região do Mato Grande? Foi exatamente de ver o descaso do poder municipal com o projeto Batalhão Esperança. Esse projeto Batalhão Esperança vai ter voz e vai ter vez. Por quê? Porque não só defendo o Batalhão Esperança, a minha região Mato Grande, mas claro que eu tenho desejo de expandir esse projeto Batalhão do Rio Grande do Norte. Se você tem desejo de levar um projeto dessa natureza para a sua cidade, entre em contato comigo, que a gente vai pensar da melhor forma possível para levar, ou para levar até vocês. Por quê? Porque o projeto Batalhão Esperança é um projeto que não só ajuda as famílias, as crianças e as famílias, mas também vai amenizar problemas futuros. Vai ser menos criança praticando crime, menos adolescente, menos adulto envolvido nas drogas, menos problemas para a polícia, menos processos correntes do judiciário. Então, assim, o projeto Batalhão Esperança é um exemplo. E quem dera uma cidade do interior, uma cidade do Rio Grande do Norte, seja lá em qual região for, realmente abraçasse uma causa com o projeto Batalhão Esperança. E claro, que a Sargento Sandra está também, claro, em defesa da criança e do adolescente, é uma das coisas que é a principal e primordial, porque minha área realmente é criança e adolescente. E também a defesa do idoso e das mulheres. Mas, que a minha abrangência dentro da minha função de deputada federal, certamente vai abranger todas as áreas sociais, porque eu sou filha de agricultor, meu pai era tirador de leite, eu venho de uma base pobre e humilde, tive a sorte de fazer um concurso em 1990 e passar para ser policial militar, que mudou um pouco a minha história, por quê? Porque hoje eu sou assalariada, graças a Deus, mas poderia também ter herdado uma vida como de um assentamento, por exemplo, meu pai foi assentado, foi de assentamento. Então, eu poderia ser uma dona de casa simples, passando dificuldade com muitas mães de famílias, muita gente de assentamento. Então, não é só a área da criança e do adolescente, do idoso, mas também todas as áreas sociais. Eu pretendo ser essa mulher na Câmara Federal, para defender os menos favorecidos. Sandra Leita, deputada federal, quais projetos você tem direcionado à educação? Eu ando aqui em Natal e fico vendo os prédios que são confiscados, muitos prédios fechados aqui em Natal. Prédios históricos, né? Na área da Ribeira, no bairro da Ribeira, Petrópolis, muitos prédios fechados, e eu fico me perguntando, porque prédios desses não são aproveitados exatamente para atender esses jovens que fazem faculdade aqui em Natal. Eu digo porque João Câmara tem um ônibus que vem trazendo esses alunos, e esses jovens estudam e retornam, quando termina a faculdade, chegam em João Câmara, acho que uma hora da manhã. A casa do estudante fechada. Meu Deus! Poder fazer essas doações, mas também as pessoas que vêm também para tratamento de saúde na capital e não tem onde ficar. Muitas vezes ficam deitados em bancos de praça, bancos de hospital, porque não tem onde ficar. Então, essa casa de apoio à criança, ao adolescente, ao doente que vem do interior do estado, os alunos têm que ter, e não só uma casa de estudantes. Nós já estamos chegando no tema do nosso programa, mas eu gostaria que você fizesse as suas atribuições finais a todos que nos assistem nesse exato momento. E parabéns pela coragem, e por estar dando esse exemplo a esses políticos de João Câmara. Dá um recado aí. É importante também salientar que a sua gente do Sandro não ganha um centavo do projeto Batalha na Esperança. Até porque o projeto não tem. Nós temos uma conta aberta, que é assim, quando entra uma verba, já entra para aquilo, né? Já entrou duas verbas. A doutora Cristiane, né? Que foi do Judiciário, que é dos pecúnios, né? E também o do Coronel Azevedo. Mas também quando entra, a gente já aplica naquilo que a gente propôs. A Câmara Federal, pelo Partido Avante, região do Mato Grande, está, de certa forma, não tem voz. Por que vocês não dão oportunidade? Porque, em fato, é da cidade. O quadro político e histórico da cidade de João Câmara é vergonhoso. Ô, cidade, para não ter sorte com o político. Vamos dar oportunidade a quem se preocupa com as famílias. Nós temos que lutar, é pelos valores familiares. O que nós vamos deixar para as novas gerações? Nós temos que colocar pessoas no poder que nos representem. Sandra está colocando o seu nome à disposição aí para disputar um cargo importante para representar a cidade, a região do Mato Grande, a cidade de João Câmara. A minha federal é ela. Voto no 7020, minha deputada é ela. Voto em Sargento Sandra, quem nos representa é ela.